MÚSICA MÚSICA A CIDADE NOVA 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 Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu com os anos? O que aconteceu? Como você passou? Você passou por aqui? Você conseguiu fazer isso? Você não conseguiu fazer isso? Não disse que você fez isso? Você disse 2,000,000 euros. Você disse que você disse? . . . . Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que você falou sobre isso? Eu sou um grande, muito grande. Você não conhece muito? Você não conhece muito? Não. Você não conhece o meu nome? 0173-4173-269. Você não conhece? 0173-4173-269. Você não conhece? O que o que você conhece? É um nomeado que a gente não conhece mesmo. Vamos com até aqui. Uma coisa é uma coisa muito boa. Bem, é um nomeado que essa gente não conhece. Não, não. Não tem nada aqui. Agora, vale-não. Bom, sim. Em direção, E aí Legenda por Sônia Ruberti